olá pessoal eu sou o tiago e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal varumba tv e hoje estou aqui para um vídeo de minecraft mais precisamente build battle aqui na cookie builds vou ser duas partidas pelo menos é o que eu acho então bora lá bora lá então acho que freestyle é tipo a nossa escolha por isso bora lá eu vou fazer deixa cá ver por acaso nunca joguei uma partida aqui com freestyle não sei nunca joguei mas eu não sei o que é que eu vou fazer eu vou aqui acelerar e então bora lá eu vou escolher os itens eu já volto e depois vou ter um time lapse de aceleração eu não sei o que você quer eu vou falar eu vou fazer eu vou falar eu vou falar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL